Olha só como é que tá a capineira agora pessoal Como é que tá bonita, já tá no ponto de cortar Hoje já é 8 de janeiro né Hoje dia 3 de novembro Uma capineira que quase morreu em tempo de seca Cuidamos, molhamos né Chegou o tempo das chuvas agora, começou a chover Cortei toda ela, bem baixinha, cortamos ontem Tá vendo? Tá aí ó, capizinho que sobrou pra trás ainda E vocês vão ver o que uma chuva faz né Porque com a capineira bem manejada vai te proporcionar Uma capineira que tava quase morrendo Daqui um tempinho eu vou botar pra vocês todo o crescimento dessa capineira Então hoje dia 3 de novembro, dia 2022 Aí observe aí ó Hoje é dia 21 de novembro Após o corte e a rebrota Olha como é que tá lindo Capim na pia hein Isso aqui é o reflexo das chuvas né Olha que maravilha ó De fora a fora Como é que tá bonitão né Essa aqui é uma capineira que tava quase morta Cuidados nela, limpeza, adubação E aí tá aí ó A pedeira desenvolvendo super bem Essa parte de baixo aqui tá mais bonita ainda Porque pra primeira você cortar né A gente cortou aos poucos ó E não é só aqui não Até o final lá ó É a mesma coisa ó Essa pequena área aqui de capim na pia É espetacular É a palavra certa Aí chuva no fundo lá ó É bem água Se Deus quiser E aqui nós estamos Com o capim na pia Coisa mais linda né Hoje é dia 27 de novembro Olha só que coisa linda Rebrota aí Tá chegando Uma média de um metro de altura né Excelente aí ó Muito bom mesmo Olha só como é que tá a capineira agora pessoal Como é que tá bonita Já tá no ponto de cortar Hoje já é 8 De janeiro né 3.003 O capim já tá com mais 4 metros de altura Esse é o capim na pia A gente vai Provavelmente fazer a estrelagem dele agora É aqui uns 15 dias né Mas olha só a lindeza Olha só o tamanho que está O fundo tudo ó Olha como é que tá lindo Tudo capim na pia Olha que espetáculo Que show de bola hein Olha o capizão Toda essa área aqui ó Então vocês viram aí o capim desde o início né Do corte até agora Ele já está começando a ficar com matéria seca alta Ele ainda aguenta ainda uns uns meses e pouco ainda Sem cortar Mas tá bonitão tá Tá show show Gostado do vídeo Deixa um like Inscreva-se no canal Pra mais vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau